Um aldeão está se sentindo muito triste Ele tá sozinho, coitado E precisa de uma namorada Por sorte, eu encontrei o papo perfeito pra ele E vai ter um baita encontro Na aldeia inteira Onde ele vai pedir ela em namoro Será que ela vai aceitar o pedido de namoro? Ele vai dar até uma flor pra ela E aí, comenta Ué, pra que me chamaram pra essa vila aqui? Eu acho que eu vou ter que ajudar algum village, certeza Ó, essa é a vila aqui que eu tô falando pra vocês Eu acho que o village que eu tô falando É aquele ali, ó, deixa eu subir aqui pra eu poder ver Ô, ele tá triste Ele tá triste, por que será que ele tá triste? Eu acho que eu vou ajudar esse village Eu tô sentindo que hoje minha missão é essa Ô, 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 village, por que você tá triste, village? Bergamota, adios mio, furuzido Eu estou muito triste Por causa da morena Eu que todo mundo na aldeia tem uma namorada Eu não tenho nenhuma, não tenho nada Não, village, não pode ficar assim não, cara Eu vou te ajudar Eu vou fazer o seguinte Você vai pedir hoje uma village em namoro E eu vou te ajudar Eu vou te ajudar É de boa Você vai pedir essa village em namoro Não, não fica com medo não, cara Não fica com medo não Porque eu vou te ajudar Mas primeiro a gente vai ter que conseguir Um buquê de flores Ou umas florezinhas legais Um, sei lá, pode ser uma aliança também Pra você pedir ali em namoro E aí nós vamos convidar a aldeia inteira Que ainda não vai ter como ela recusar, obviamente E aí você vai pedir ali em namoro Pode ser assim, village? Vai ficar legal pra você? Furiosito, não tenho tanta coragem Sou, sou um village trímido Será de cenou? Eu não sei o que eu vou fazer de minha vida Mas, mas por que você quer me ajudar? Eu, eu vou querer Eu vou querer sua ajuda Eu vou te dar 10 mil esmeraldas Se der tudo certo 10 mil esmeraldas? Beleza Esse village aqui não é o senhor Sérgio não Eu tô vendo que ele é espanhol Mas o nome dele é Taboca Esse tem o nome de um amigo meu Que chama Taboca também Que deve estar até por aí, né? Se duvidar Mas eu vou ajudar esse village aí Eu vou ajudar esse village Eu vou fazer tudo pra você Você só precisa ficar aqui na vila Não fica triste Essa é a sua missão E eu vou ajudar você de todas as maneiras A primeira coisa que eu vou conseguir pra você É flores Eu vou conseguir algumas flores Pra você poder dar pra sua namorada Então é isso Então é isso Valeu, village Valeu, fica aí Eu nem sei como é que eu vou ajudar esse village Porque o coitadinho Ele é bem feinho E ele vai ter que arrumar a namorada Eu espero que ela, né? Não dê um não na cara dele Pra ele não ficar triste Mas eu vou ajudar ele sim A primeira coisa que eu vou fazer É encontrar algumas flores E eu preciso de uma flor bem bonita, né? Uma flor padrão Não vou querer uma coisa muito fluflu, não Passei ela em casa, né? Eu tava ficando com fome Eu acabei pegando uns bifezinhos ali E essa espadinha de ferro Pra eu poder ajudar o village Simplesmente Tô vendo alguns zumbis aqui Tem muito barulho de zumbi E eu quero uma flor vermelha Só tem aqui a amarela E tem zumbis aqui Nossa Ai, ai O zumbi colocou fogo em mim Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Nossa, tem muito zumbi Tem mais zumbi pra cá? Ah, tem Ah, não Sai zumbi Tem uma flor aqui, cara Eu achei a flor É só eu derrotar esses zumbis aqui, ó Sai pra lá Nossa, tem muito zumbi Nossa, tem esqueleto zumbi Ai, ai Eu tenho que pegar a flor e vai lá fora Nossa, 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 nossa Sobe, 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 sobe Agora eu vou poder derrotar você Nossa, o mini zumbi é muito forte Ó, agora sim Nossa, peguei fogo Não, 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 não Nossa, eu tô com meio coração Volta, volta, volta Tem várias flores vermelhas pra cá Eu poderia muito bem deixar aquela lá Mas por conta do orgulho Eu quero aquela flor Eu tenho certeza que com aquela flor É simplesmente Vai dar tudo certo É aquela flor que acerta Então pronto Eu vou derrotar você zumbi Não importa se você vai colocar fogo em mim Não importa em nada Cadê o buraco? Eu não sei cadê o buraco É, tá pra cá, tá pra cá Tem que ser essa flor É agora Pega Não, 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 não Meio coração, meio coração Uh, consegui derrotar Boa Consegui derrotar Agora é só eu pegar essa flor Pronto, peguei a flor E agora é só eu já guardar ela aqui Vou deixar ela comigo Porque vai ser essa florzinha aqui, ó Essa florzinha aqui vai ser a flor abençoada Que o village vai pedir namoro E vai dar tudo certo Anota aí pra vocês verem Só anotar, essa vai ser a flor Agora eu preciso saber quem é que vem de aliança É porque eu preciso, né, de uma aliança E eu conheço um sábio Que ele vai me falar certinho Qual vai ser a aliança perfeita Pra ele poder dar pra ela Eu já tô muito cansado de subir isso aqui toda hora Ué, tem um village ali Talvez esse village possa me ajudar Eu vou perguntar a ele Ó, 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 village Tudo bem com você, cara? E aí, filho, tá bem? É, é, é o seguinte Eu tô querendo uma aliança Você sabe onde tem uma aliança? Uma aliança, eu não sei, cara Mas eu posso tentar te ajudar Você pode tentar me ajudar? O que eu tenho que fazer pra poder conseguir uma aliança? Cara, eu preciso de diamante Então eu vou te dar uma picareta de diamante Pra você minerar o diamante E trazer um diamante pra mim Toma aqui, ó É isso que eu posso te ajudar Boa, boa Eu vou trazer o diamante pra você Mas e a aliança? Você vai me dar ela pra me entregar pro village? Como é que vai ser? Você vai entregar a aliança? Se você conseguir o diamante A gente consegue Uma aliança mágica Uma aliança mágica? Essa aliança seria impossível dela recusar? É isso mesmo? Eu, sim Eu creio que sim Ela não vai, ela nunca vai recusar, cara Ela não vai recusar É, óbvio Também uma aliança feita de diamante, né É uma coisa, né É bem de outro mundo, né Mas beleza, então Seu nariz é meio torto, assim Você é meio feio Ah, não, não olha pro meu nariz, então Eu tenho vergonha do meu nariz Que village doido Tem vergonha do nariz dele Mas beleza Eu vou encontrar esses diamantes Pra poder ajudar o village Eu tenho que ajudar o village Eu tô nessa caverna abandonada aqui Que é literalmente do lado da vila E, ó, eu já encontrei diamante Uh, diamante Ah, tem zumbi aqui Não, 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 não Nossa Nossa, tem zumbi aqui Ai, tem muito zumbi Nossa, eles estão me cercando Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Nossa, tem diamante aqui Que coisa boa Os zumbis estão subindo Nossa Esse aqui levou dano Vem, deixa em paz Deixa eu ajudar o village Eu vou coletar esses diamantes aqui, ó Coletei tudo Olha, coleta, coleta, coleta Olha isso Só que eu preciso de muitos diamantes Pra poder fazer um bloco de diamante Porque eu acho que é o bloco de diamante Que vai ficar no centro da aliança Só pode ser que o bloco Seja até a própria aliança, né Eu não sei Mas eu vou pra cá Eu vou continuar nessa caverna Uh, olha só Mais diamantes Aqui no final da caverna, ó Coisa boa Coisa boa Nossa, essa caverna Essa caverna aqui é a caverna aqui é mágica E falta só mais alguns diamantes Beleza Falta só mais alguns Eu tô ouvindo zumbis pra cá, ó E eu vou quebrar aqui Pegar uns blocozinho desse aqui, ó Vou quebrar aqui Peguei uns blocos Vou subir aqui nesses zumbis E, ó Diamante Deu bom Mas ele tá indo pra cima de mim Cara, aqui zumbi É só não deixar nenhum aproximar Nossa, tem muito zumbi Tem muito zumbi Pronto Agora é só eu pegar esses diamantes aqui Olha só Tem muito diamante aqui Essa mina abandonada Tá literalmente muito rica, mano Que coisa boa Pronto Consegui muitos diamantes Agora é só eu fazer um bloco de diamante Pra fazer o bloco de diamante Eu preciso de uma craft table Então, né Vou aproveitar aqui Vou quebrar errado mesmo Uma picareta de diamante Quebrando madeira E pronto Fiz o bloco de diamante Agora deu tudo bom Eu vou deixar até essa craft table aí E já vou levar esse blocão de diamante Lá pra aquele village Ele ficava por aqui, né Então, beleza Eu vou comer só mais um aqui Com carneirinho aqui Ô, 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 village Ué, seu nome também é Taboca? Esse negócio tá suspeito, viu, village Mas eu trouxe aqui seu bloco de diamante Tá aí Que beleza E agora? O que vai acontecer? Agora, meu filho Você espera uma hora Uma hora Eu vou conseguir o Aliança de mágica Ah, daqui uma hora Então, beleza Eu vou esperar Enquanto isso Eu vou lá conversar com o village E arrumar ele, beleza? Mas valeu Agora é beleza Tá tudo Ô, tem um creeper aqui Sai creeper Ah, é creeper Mas agora A minha missão já tá literalmente concluída Consegui uma flor E consegui, né A famosa Aliança, né Então Agora eu preciso ir lá Nele Pra dar um banhozinho nele Fazer um dia da beleza E tal Pra ele ficar cheiroso Pra ele ficar cheiroso Pra quando for conhecer a cremosa Também, né Marcar um encontro Também, obviamente Pra ele pedir namoro Então é isso, mano Eu vou lá nele E bora ver o que ele me fala Aí Pronto Agora é o seguinte Agora que você tá aqui de novo Eu já consegui aqui essa flor Pega essa flor aqui Essa flor Você vai dar pra ela Você vai lançar uma cantada nela bem legal Tipo, sei lá É Você não é creeper Mas explodiu meu coração Ou você vai lançar uma cantada bem legal pra ela Sabe? E aí você vai entregar essa flor pra ela Vai tá tudo certinho Quando você entregar essa flor Porque ela não vai recusar uma flor, né E aí a aliança Você já recebeu a aliança, né Recebeu? Recebeu a aliança Ah, então tá perfeito Você recebeu a aliança Já tá com você Eu não vou nem pedir pra ver Pra não dar azar Porque o negócio tem que ser perfeito Agora Você vai ter que tomar um banho Pra poder ficar bem cheiroso E eu vou te dar Um dia de spa Pergamota Você fala demais Eu não compreendo você Um banho Eu já sou cheiroso Você não pode falar isso comigo Porque eu já sou muito cheiroso E você falou de banho A aliança eu achei bonita Achei belíssima Realmente Eu acho que ela não vai recusar É, ela Não tem como ela recusar Então Entra lá dentro Coloca a roupa que eu deixei lá dentro E volta aqui Pra eu poder ver Se você vai realmente banhar Vai lá Entra lá Entra lá Pronto É aí mesmo Eu não vou entrar não Ah, privacidade Ah, Maria Não precisava bater a porta na minha cara A ver, Maria Já se passaram duas horas Oh, tá legal Olha aqui pra mim Ah, você tá muito engraçado Para de rir de mim Pelo amor de Deus Eu não vou mais a isso Não, não, não Para com isso Para com isso Você tá uma gracinha Você tá ficando cheiroso Posso até ter uma mascarazinha facial Pra tirar as espinhas da cara Tá muito engraçado Ficou muito bom Mas agora eu acho que já tá na hora Já do encontro Porque eu fui lá na casa dela Na verdade eu não fui Eu vou lá agora E vou marcar um encontro pra vocês Às 16 horas E vai ser ali, ó Vai ser bem nesse lugar aqui Então enquanto eu vou lá Você tira isso daí da cara E passa um perfuminho Fica legal Pega a flor Pega a aliança E me espera ali, viu? Que vai dar tudo certo Fechou? Eu vou lá avisar ela Coitado Ele tá todo cheio de esperança ali A casa dela É essa daqui, ó E eu já vou falar com ela Que vai ser às 16 horas O encontro hoje Ela mora aqui, ó Aqui, aqui ela aqui Oi moça Tudo bem? É o seguinte Tem um village Que ele quer conversar com você É uma coisa muito séria Ele é gente boa, sabe? Ele é bem amigo É coisa de amigo, né? Você sabe E ele quer um encontro com você À 6 horas Tá tudo bem pra você? Um encontro às 6 horas? Tá legal? Ah, então beleza Vai ser ali, ó Vai ser bem naquele lugarzinho ali Eu espero você lá, beleza? Eu conto com você lá Então é isso Tchau Eu tô com vergonha Eu não sei como é que esses villages Se apaixonam um pelo outro São tipo todos iguais Mas já tá marcado Agora é só esperar dar 6 horas Ih, já tá quase dando 6 horas Eu tô me atrasado Eu fui pegar comida Ih, eu tô completamente atrasado Eu preciso chegar lá Ih, será que tem alguém lá? Olho tanto de village Ah, não, não, não Será que eles já estão lá no meio? Ih, eles estão lá Eles estão lá É agora que ele vai pedir em namoro Olha lá Ele vai pedir em namoro Ah, não, não, não Tomara que ela aceita Ele abaixou pra dar aliança Ele abaixou pra dar aliança Tá todo mundo gritando Olha lá Deu a flor Deu a flor Vai funcionar Ué, ela jogou a flor fora Ô, moça Por que que você correu? Volta aqui Volta aqui Volta aqui, cara Ah, não, 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 não Ela tá correndo muito rápido Ela jogou a flor fora Coitado Por que que deu errado? Eu não acredito nisso Por culpa daquele village Ele falou que a aliança iria funcionar Eu vou lá agora acabar com ele Foi tudo culpa desse village aqui Ô, village Você falou que aquela aliança ia dar sorte pra ele Ela recusou, cara Ela recusou Ô, filho Não é porque aquela flor era maldiçoada Foi Essa coisa pegou logo a flor maldiçoada Não, não, não Foi tudo por culpa minha O village nunca mais vai conversar comigo Deixa o like Se inscreve no canal